Quem é que não gosta de tomar aquele cafezinho de manhã logo cedo, bem gostoso ali, aquela maravilha? Eu, particularmente, gosto demais. É a primeira coisa que eu faço de manhã, né? Acordar, fazer um cafezinho e pegar logo um livro para continuar minhas leituras. Uma maravilha. Então, nesse... Que barulho do caramba! Então, galera, escolhi um vídeo aí para vocês que fala sobre café, né? Tipo, café vicia? Será que faz mal? Qual é o limite, assim, digamos, saudável para você tomar café, né? Então, nesse vídeo fala sobre isso. É do canal Ponto e Comum. Já falei para vocês aí anteriormente que esse canal tem muitos vídeos bacanas, interessantes. Lembrem-se, lembrem-se, ok? De aprender mais que português através de português, ok? Não importa se você só fala seu idioma nativo. Tudo depende do conteúdo que você consome e o que você faz com esse conteúdo, né? Não é somente consumir o conteúdo, mas como é que você está trazendo isso, né? Levando o conteúdo para as pessoas. O que é que você está fazendo para mudar a vida das pessoas de forma positiva? Então, pensem nisso também, ok? Vocês podem fazer isso através de português e a ideia dos vídeos é justamente essa, ok? Que vocês possam aprender mais que português através do português, ok? Então, lembrando aí que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link, ok? Para esse vídeo do canal Ponto e Comum. Espero que vocês participem aí nos comentários, ok? Deixem os comentários de vocês, ok? Deixem o like de vocês para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo, ok? Isso ajuda demais. Participe nos comentários. Interaja, entendeu? Porque aí eu sei que o conteúdo está valendo a pena, ok? Eu sei que eu posso continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que já viu os vídeos aí há muito tempo e nunca deixa o comentário, nunca deixa o like. Eu sei como é que é, ok? Porque eu faço isso também em outros canais e eu muitas vezes nem me inscrevo nos canais porque são tantos canais que eu vou vendo assim, eu coloco uns favoritos e tal, mas eu sempre estou vendo os vídeos. Mas raramente eu deixo os comentários, né? Às vezes é porque eu tenho um perfil só, que é o meu perfil do Felipe Açúcar, né? Quer dizer, comentar como o Felipe Açúcar. Talvez se eu fizer um pessoal, assim, digamos, né? Tipo, separado do que eu faço aqui na internet, eu poderia participar mais nos comentários, né? Quem sabe? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, ok? Aprendam, façam anotações, avancem com português. Valeu, galera! Beleza, pessoal. Então o vídeo aqui do Café Faz Mal, vicia, do canal Ponto em Comum, ok? Recomendo demais que eu extraí várias palavras e expressões e vamos começar. Ok. Então, no começo do vídeo ele fala que parece que minha cabeça vai explodir, né? Vai explodir a cabeça, né? Tipo, vai explodir uma bomba, ok? Parece que minha cabeça vai explodir. E ele fala que vai coar um pouco de café. Coar um pouco de café, ok? Você coloca lá no filtro e você vai coar um pouco de café, ok? Um pouco de café. E ele fala, nossa, até que enfim, até que enfim, ou seja, finalmente você chegou, né? Até que enfim eu consegui fazer isso. Nossa, finalmente. É a mesma coisa. Não quero você falar, até que enfim. Então ele fala assim, nossa, um gosto maravilhoso, assim, para encher a alma, né? Para encher a alma. Quer dizer, para preencher a alma, né? Para encher. Na verdade, ele falou tão rápido esse para encher a alma, que eu até meio que entendi como para preencher a alma, né? Mas os dois, né? Dá o mesmo sentido, né? Para encher a alma ou para preencher a alma, ok? Então ele fala, nossa, aquele cheirinho de café, aquele cheirinho gostoso, né? Aí, ah, eu esqueci. Aí ele fala que a mãe, né? Ah, eu vou jogar fora. Vou jogar fora. É a mesma coisa que você jogar algo no lixo. Jogar algo fora. Eu vou jogar isso fora. Eu vou jogar no lixo. Eu vou me desfazer disso, ok? Porque, ah, eu esqueci. Vou jogar fora. E eu quero me livrar logo disso, né? Se livra logo dele, desse pacote de café. Se livra logo dele, né? Se livra logo dele, né? Se livra logo. Rápido. Logo, ok? Se livra logo. Acho que eu fiz até um vídeo sobre logo. Ah, logo você. Ah, sim. Eu fiz um vídeo sobre logo. Está aí no canal. Mas por que se livra logo? Não, não. Para não ter perigo de tomar isso, né? Para não ter perigo. Para não correr o risco. Seria a mesma coisa, ok? Para não correr o risco. Para não ter perigo. É só para não ter perigo mesmo de eu tomar, ok? Para não ter perigo de eu tomar, ok? Mas será que faz mal mesmo? Eu poderia colocar. Será que faz mal? Ok. Mas quando eu adiciono o mesmo, é tipo enfatizando, ok? Faz mal mesmo? É verdade que faz mal? Será mesmo que faz mal? Ok? Então ele fala que ao longo de milhões de anos, né? Tipo, ao longo. Ao longo das décadas. Ao longo do tempo, né? Ao longo de milhões de anos. Ele fala que ninguém merece ficar sentado. Obrigado pela buzina. Ninguém merece ficar sentado. Ficar sentado? Ninguém merece você ficar sendo atacado do nada, né? Ninguém merece, né? A gente fala muito isso. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Ninguém merece fazer isso. Ninguém merece ficar sentado. Caramba! Eu leio e venho ficar sentado. Eu acho que é porque o cara fica sem e você vem se adu. Você lê rápido e tipo, sem, adu, sentado. Não, não, não. Tá me enrolando isso aqui. Ninguém merece ficar sendo atacado do nada, né? Sendo atacado do nada. Ah, você tava só lá de boa, né? O cara não, eu tava só lá de boa. Ou seja, quando você tá só lá de boa, você tá lá de boa, você tá de boa. É quando você tá tranquilo, ok? Tava só lá, minding my business, ok? Tipo, tranquilo aqui, relaxado, ok? E ele fala aqui, ah, sai daqui, né? O cachorro, né? Tipo, vai latir com ele lá. Ah, sai daqui. Espantando o cachorro, né? E ele fala que outros bichos também se encaixam nessa categoria. E nesse caso aqui de bichos, de insetos, ok? A gente fala de bichos. A gente se refere a bichos, geralmente, como os menores. E os maiores a gente fala animais, né? É tudo animal. Mas o bicho, a gente, ah, tem uns bichinhos, tem muito bicho nessa casa. Tipo, bicho, animais, insetos, ok? E é engraçado que o bicho, no Brasil, a gente usa muito também pra falar entre amigos. Eu falo, e aí, bicho, beleza? E aí, bicho, como é que tá? Tudo em ordem? E aí, bicho? Aí também posso falar, bicho, aconteceu uma coisa que você não vai acreditar, mano. Tipo, aconteceu uma coisa, né? Bicho, você não vai acreditar, ok? Aí ele fala, ou ela pode lutar, entre aspas, né? Ou ela pode fugir. Eu destaquei aqui o vídeo, o verbo fugir, ok? Que é um verbo bem diferente em espanhol. Então, eu vou aproveitar aqui pra adicionar uma. Adicionar o quê? De duas, uma. A gente fala, né? De duas, uma. Ou ela luta, ou ela foge. Ok? Em espanhol é tipo, una de dos. É português, não. É tipo, de duas, de dos, una. Ou seja, é a mesma expressão, sendo com a ordem trocada. E é mais o mesmo sentido. Então, quando o inseto desavisado, expressão aqui é muito útil, ok? Quando uma pessoa é desavisada, é uma pessoa que não tá avisada sobre algo. Ou seja, não sabia sobre isso. Então, o inseto desavisado morde o cafeiro. Então, quando ele morde o cafeiro lá, a planta, as folhas, ele morre, né? Ele pode ter problemas. Então, ele não volta a morder essas plantas. Então, ele tava desavisado. Caramba, eu tava desavisado. Eu não sabia disso. Então, tem muita gente que é todo o tempo desavisada, né? Cara, você é muito desavisado, velho. Tipo, na verdade, você não fala que uma pessoa é desavisada. Você fala, tipo, ah, caramba, eu cheguei aqui desavisado. Eu cheguei desavisado. Ou ele chegou desavisado aqui. Ninguém falou pra ele que tinha mudado o local da reunião, né? Ele não sabia. Então, ele fala que pode ficar paralisado até mesmo morrer, né? Tipo, até mesmo. Olha o exagero aqui do mesmo, né? Porque eu poderia falar, pode ficar paralisado ou até morrer. Tranquilo. Mas quando eu disse o mesmo, é tipo, até mesmo morrer, né? Tipo, em inglês seria tipo, even die. You could die. You could even die. Imagina a situação, né? Então, quando a adenosina, a adenosina, se liga nesses receptores, né? Quando a adenosina se liga, se conecta, se liga, se conecta, ok? É ativada uma reação em cadeia. Reação em cadeia, ok? E é engraçado porque em espanhol é tipo uma reação em cadena, mas cadena em espanhol, em português seria corrente, né? É estranho porque se você fala cadeia, nesse caso, é uma reação em cadeia, né? Vai em efeito cascada, né? Assim. Em espanhol você fala cadena, né? É uma reação em cadeia, né? Que a tradução de cadena seria corrente, que não teria sentido que é uma reação em corrente, ok? Então, é diferente isso aqui, ok? É um pequeno detalhe. Então, eu tirar um cochilo, você vai tirar um cochilo, ok? Dar uma dormida ali suave, tirar um cochilo, descansar um pouco. E a cafeína lá, vai parar na corrente sanguínea, né? Que tipo, caramba, quando você fala que uma coisa vai parar em algum lugar, vai parar em tal canto, é tipo, chega a esse lugar, entendeu? Nossa, eu posso falar também que alguém, nossa, ele foi parar lá na casa dela. Tipo, foi parar lá na casa dela. Ele foi bater lá na casa dela. Tipo, foi até lá. Foi até a casa dessa pessoa, ok? Então, quando ele fala que vai parar na corrente sanguínea, é que ele chega até a corrente sanguínea, ok? Então, ele fala que a cafeína meio que rouba. Meio que rouba. Isso é meio que, né? Tipo, mais ou menos que... A cafeína meio que rouba o lugar da adenosina nessa dança das cadeiras, né? A dança das cadeiras é aquela brincadeira que você faz um círculo com as cadeiras e tem uma cadeira a menos. São seis pessoas e tem cinco cadeiras. Uma pessoa vai ficar sem cadeira, né? Então, tipo, quando a música para, todo mundo tem que sentar, né? Então, quem não senta, sai do jogo, né? E tira uma cadeira, né? A dança das cadeiras, ok? Então, começa a agir, começa a agir, né? Começa a atuar, começa a ter efeito e desencandeia o efeito oposto, né? Desencandeia, ou seja, provoca o efeito oposto. Aí, fala outras coisas? Seja preencher planilha ou, sei lá, correr uma maratona. Não importa o que você vai fazer, né? Então, esse sei lá, aqui em português, é tipo, sei lá, é tipo, não sei, tipo, vai saber, né? Tipo, seja preencher planilha ou, sei lá, tipo, em espanhol falando, ah, que sei lá, correr uma maratona. Sei lá, como que você não sabe bem o que dizer, você fala, ah, sei lá, qualquer coisa. Entendeu? Você pode falar sei lá também quando você não sabe de algo. Então, alguém fala, você sabe onde o fulano está? Aí você fala, caramba, sei lá, velho, não tenho nem ideia. Mas é uma forma mais informal de dizer isso, ok? Sei lá, não tenho nem ideia. Então, ele fala aqui, ó, só que tem que tomar cuidado, né? Pra não se viciar. Só que tem que tomar cuidado pra não se viciar, né? Eu poderia colocar aqui, tem que tomar cuidado pra não se viciar, né? Mas aqui, ó, só tem que tomar cuidado, tipo, apenas. Você apenas tem que tomar cuidado, ok? Só tem que tomar cuidado, né? Só que, só que, só que tem que tomar cuidado, né? Pra não se viciar, pra não se viciar, né? Uma ou duas xícaras de café por dia, ainda assim, há uma entrada constante de proteína, de cafeína. Ainda assim, ainda assim, ok? Mesmo se eu tomar uma ou duas xícaras, umas duas ou três xícaras por dia, ainda assim, ou seja, mesmo assim, não importa que seja duas ou três, mesmo assim, continua uma entrada constante de cafeína, né? Então ele fala que, ah, aqui, não sei o que, eles estavam entupidos de cafeína, né? Quando tá entupido é que tá cheio, tá super preenchido de cafeína, tá entupido, ok? Então fazer o efeito de cansaço, né? Pode fazer seu efeito de cansaço. Então você fala, cara, eu trabalho nessa empresa e todo dia que eu chego em casa é um cansaço, assim, de outro mundo, bicho. É um cansaço infeliz, assim, tipo, é um cansaço. É um trabalho que cansa muito, ok? É estressante, é um trabalho que é maçante, cansa. Então você tem muito cansaço, ok? Você tá cansado do trabalho. Você pode falar também que o trabalho é muito cansativo, ok? Fica focando um extra aí. A nossa equipe aqui é, né, o que faz com que ele perca, com que ela perca o seu efeito. Eu destaquei aqui o verbo perder, o que perca, né? Que em espanhol seria como que é pierda, mas se você falar perda em português, nesse contexto aqui, tá errado, ok? Tá erradíssimo. Ou existe o perda em português, mas em outro tipo de conjugação, ok? Não nessa. Isso aqui seria perca, ok? Ok. Seria tipo você falar perca, seria pierda. E perda em português seria como na pérdida em espanhol, né? Essa é a diferença, ok? Então, você se torna uma máquina de tomar café, você se torna, ok? Você se transforma numa máquina de tomar café, você se tornou uma pessoa muito agressiva, né? Você não era assim, você se tornou assim. Ele fala que não era considerado algo viciante, né? Algo que vicia, algo viciante, algo que provoca vício. E ele fala também que as pessoas abdicam da vida social. E eu já falei sobre isso em uma das videoconferências e a gente estava na dúvida, né? Eu falei sobre abdicar, que em português a gente usa muito abdicar. Você tem que abdicar de muitas coisas. Sendo que em espanhol existe o verbo abdicar, sendo que usa mais pra questão que o rei abdicou do trono, né? Tipo, é uma questão mais de monarquia, assim, né? Tipo, você abdicou do seu posto, né? Em português, não. Eu abdiquei dessas coisas, tipo, abrir mão. Uma expressão também, você abrir mão de algo, né? Você deixar isso e ir embora, você abdicou, ok? Então, em português é mais comum o uso do verbo abdicar, ok? E ele fala aqui, né? Ah, pode ter vontade de tomar o tempo inteiro, né? Você pode ter vontade de tomar o tempo inteiro, né? Não são ganas, ok? Você tem vontade. Olha o trovão. Vem o trovão aí. Tá chovendo aqui, hein? Eu acho que vai... Eu vi o brilho aqui, pá. Vamos ver. E ele fala, porque imagina só. Imagina só. Né? Aí, ó, pá. Ou não. Lá longe. Porque imagina só. Né? Pensa. Imagina. Né? Imagina só. Se eu for fazer isso, né? Tipo, imagina. Pensa. Pensa comigo aqui, né? Imagina só. Ele fala, se você parar de uma vez só, se você parar de uma vez só, né? Você vai ter um problema aí, né? Você vai sentir a falta do café. Você vai ter uma abstinência, né? De café. E você sente isso aí. Aí ele fala, e aí, meu amigo? É só partir para o abraço, né? Tipo, partir para o abraço, é um abraço. Aí, um abraço, é tipo, aí já era, né? Tipo, a mesma coisa que você fala assim, já era. Aí, tchau, amigo. É só partir para o abraço. Ou seja, já... Limite já. Acabou, ok? Partiu para o abraço. Tchau. E ele fala que esse monte de receptores vão receber adenosina, ok? Esse monte, esse montão de receptores, ok? Esse montão de receptores vão receber adenosina. Fala que é extremamente... Prestando atenção aqui nesses detalhes, ok? Extremamente, extremadamente, não. Mas extremamente cansado. Além de ganhar uma bela dor de cabeça, né? Tipo, além de ganhar uma bela dor de cabeça. É uma forma de você ironizar, né? Aqui, você está sendo sarcástico, né? Tipo, uma bela dor de cabeça. Não é uma bela dor de cabeça. É uma dor de cabeça desgraçada, entendeu? É horrível. Tem mais de falar, eu ganhei uma bela dor de cabeça. Eu tive um belo de um prejuízo, né? Está sendo irônico. Então, ele fala até atingir um pico, né? Até atingir um pico. Até alcançar. Até chegar a um pico. Bem desagradável, ok? E preste atenção aqui nesse hábil no final, ok? Desagradável, ok? Pá. Ele fala aqui com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Acho que parece muito aqui esse barulho aqui. Pessoal buzinando. Com o passar do tempo. Ao longo do tempo também. E ele fala aqui, né? Tipo, a melhor maneira de cortar esse hábito, né? De cortar esse hábito. É a melhor maneira de cortar esse hábito. Beleza? Aí, voltou aqui. Com o passar do tempo. Ao longo do tempo também, ok? Ok. Então, a melhor maneira de cortar esse hábito. O melhor jeito também, eu posso falar. Tipo, o melhor jeito de cortar também, eu posso falar. O melhor jeito de cortar esse hábito é... A melhor forma também, ok? Também. Beleza? É isso aí. Terminou aqui a explicação desses... Ah, não. Ainda tem mais. Olha só. Nossa senhora. Tem um montão de coisa. Então, fazer aos pouquinhos, né? Fazer aos poucos. Beleza? Então, ele fala aqui... Ah, entender como cada um interage entre si, né? Como interage entre si. Ele fala aqui, ó. Eu não me dou muito bem com café, né? Tipo, quando você não se dá bem com alguma coisa. Você não tem muita afinidade com aquilo. Eu não me dou muito bem com isso ou com aquilo. Eu não me dou muito bem com essa pessoa, ok? Você não se dá bem com algo, ok? Ele fala que não cai muito bem. E a outra expressão que ele usa é fazer o quê, né? Fazer o quê? Tipo, o que é que eu posso fazer pra mudar isso, né? Tipo, eu simplesmente não gosto, né? Fazer o quê? É assim. E ele fala aqui, ah, depois de ter tomado os seus últimos goles, ok? E gole é quando você toma assim um... Uma vez, ok? Isso é um gole, ok? Me dá um golinho aí do teu café só pra provar que é um gole. Ele fala, ah, por isso não é recomendado pra crianças, né, gente? Ou seja, por isso o café não é recomendado pra crianças, né, gente? Porque a criança precisa dormir, né? Então ele fala, ah, melhor dar uma chocolatada aí pro menino, né? Tipo, dar uma chocolatada aí pro menino, né? Aí ele fala aqui, ah, me segue no Insta pra não perder as próximas enquetes, ok? Que são as pesquisas que ele faz, né? Tipo, várias perguntas. Uma pergunta com algumas alternativas e você vai lá marcando pra fazer um levantamento, né? Ah, vai lá no Instagram, ok? Daí ele fala, não, 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 mais sério, mais sério. Ainda bem que vocês não exageram. Porque ele fez uma enquete perguntando quantas... O café, né? Quantas xícaras de café o pessoal tomava por dia, né? Em média. Então, não, 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 mais sério, mais sério. Falando sério agora, falando sério. Sem brincadeira. Falando sério. Ainda bem que vocês não exageram, né? E ele fala aqui, ah, cafeína demais pode causar tremores, né? Você pode ficar tremendo. Você perde meio a coordenação motora, né? Você sente isso. Eu sinto mais essa tremedeira tomando yerba mate. Ou seja, tomando mate, sinto... É isso. Eu sinto mais essa tremedeira tomando mate. Ok? Ao invés de se contraírem com regularidade pra bombear o sangue, né? Ao invés de se contraírem com regularidade pra bombear o sangue. A última parte que ele fala, né? Pra bombear o sangue. Bombear o sangue, né? Pra mandar o sangue lá pro coração, ok? É uma bomba, né? O sangue tá ali. O coração é uma bomba. Tá bombeando, ok? Então, ao invés de fazer isso, né? Ao invés disso, faz outra coisa. Ok? Beleza! Muita gente que participou da videoconferência que eu faço, né? Com os estudantes. Ficou se questionando, né? Sobre o café. Nossa, eu fiquei com a consciência muito pesada. Porque eu tomo muito café o dia inteiro e tal. Eu, cara, não se preocupe, né? Pode tomar teu café. Não, não é café. É água. Eu tô fazendo esses comentários aqui já, depois que você vê o vídeo, né? Depois que você vai assistir o vídeo aí na internet, você vai se dar conta que eu tô falando aqui. O vídeo do Ponto em Comum, né? Do canal Ponto em Comum. Por quê? Porque você vê um vídeo que fala sobre o café. Se o café faz mal ou não, se você deveria tomar café ou não. E às vezes o pessoal, tipo, foca muito em uma coisa. Tipo, o problema é o café, o problema é o café, o problema é o café. Cara, o problema não é somente o café, entendeu? Tem muitas outras coisas que podem colaborar pro teu estilo de vida. O fato que você tá cansado durante o dia e tem que tomar café, não tem a ver com o fato de você não tá tomando café suficiente, entendeu? É outra coisa que você tá deixando de fazer. Pode ser de se hidratar, de comer bem, de fazer exercício, de fazer o básico, de dormir bem, de ter uma rotina, entende? Se você tem tudo isso, cara, se você tá fazendo tudo isso certinho e ainda assim você passa o dia todo cansado, tem algum problema. E geralmente é isso. Geralmente as pessoas estão cansadas durante o dia porque tem um estilo de vida que não é muito saudável, entendeu? É tipo, noites irregulares de sono. Então hoje eu durmo às 11, amanhã eu durmo 2 da manhã. Depois da manhã eu durmo às 9 da noite, porque eu cheguei muito cansado em casa. Depois da manhã, amanhã eu durmo 1 da manhã. Aí depois, depois, depois eu tomo 1 e vou dormir cheio de álcool, né? Cheio de álcool aí na... Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia soar um pouco assim, tipo, pesado, né? Cheio de cana no ralo aí. Então são várias coisas que influenciam isso, tipo açúcar também. Muita gente consome muito açúcar, mas tipo, do que adianta eu estar falando do café, o problema do café, se eu não falo do açúcar, se eu não falo da falta de exercício, se eu não falo do básico, entendeu? Então o meu ponto aqui é o seguinte, ok? Não é você, ah, eu vou parar de tomar café. Eu tomo café todos os dias de manhã. E tem aquela questão, eu posso tomar 3 xícaras de café, 5 xícaras de café só no amanhã. Mas às vezes o pessoal pensa que a concentração do café é na quantidade de água que você toma com o café. E não, ou seja, tem uma quantidade exata de café que você serve ali, entendeu? Se eu colocar somente uma colher numa coisinha dessa aqui, numa canequinha dessa aqui, numa mini caneca, se eu colocar uma colherzinha pequena aqui e colocar isso aqui cheio, a concentração não vai ser muito alta de café. Mas se eu tomar uma cheia dessa aqui, 4 vezes ou 5 vezes durante a manhã, e o café que eu tô tomando é café expresso, que é tipo, super concentrado, e você toma isso aqui cheio, nossa, cara, é uma bomba pra você, é muito café, impressionante. Então tem que pensar nisso também, esses cachorros latinos aqui não deixam falar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenham aprendido alguma coisa. Participe aqui nos comentários. Quantas xícaras de café você toma por dia, se é que você toma café? E se você não toma café, qual é a outra bebida que você toma? Chá? Leite quente? A chocolatade? Nossa, que cachorrada! Vocês estão ouvindo os cachorros? Tá tendo uma briga de cachorra aqui. Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui, porque não vai ter como esperar os cachorros aqui, não tem como pedir pra que eles calem a boca, né? Eles vão continuar. Ah, pararam. Olha, só pararam de latir, que coisa boa. Grande abraço pra vocês. Continuem a... Não parar de latir. Continuem aprendendo português e contem comigo, ok? Participe nos comentários, deixa o like, se vocês gostarem dos vídeos. E claro, recomendem, ok? Pros amigos de vocês. É muito importante que vocês continuem aprendendo e também com os amigos de vocês, ok? O que é bom, se compartilha. Gostou do conteúdo? Aprendeu? Vale a pena compartilhar? Então compartilha com a galera, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, fui! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti